MC Band, USA Connection O gringo chegou, chegou, para animar a festa O gringo chegou, e não tem caô, funk é o que me interessa O gringo chegou, chegou, para animar a festa De um barbito com, e gerou dançou O funk é o que me interessa Desce no show, vai no show Desce no show, vai no show Mexe esse rabidão Desce no show, vai no show Vai tremendo rabidão Move your body, shake it fast Desce por gringo, rip on la rindo Goi em MC Band, é sem estresse Move your body, shake it fast Move your body, shake it fast Desce por gringo, rip on la rindo Goi em MC Band, é sem estresse O pai tá on, sempre on Daddy is on, sempre on Mexe a rabidão, sacou de um planeta Pegada de gringo, que duima tá bom O pai tá on, sempre on Daddy is on, sempre on Mexe a rabidão, sacou de um planeta Pegada de gringo, que o clima tá bom Desce que desce, que desce O Gringo chegou, chegou, para animar uma festa O gringo chegou, e não tem caô, paguei o que me interessa O gringo chegou, chegou, para animar a festa de um fábio tocou E geral dançou, fã que me interessa Desce no chão, vai no chão, desce no chão, vai no chão, desce no chão, vai no chão, mexe esse rabitão Desce no chão, vai no chão, desce no chão, vai no chão, vai tremendo rabitão Desce no chão, 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 des